O segundo mês aí veio firme Veio forte Let's go, vou ganhar essa lane aqui Agora eu tô com um porquinho, ó Ó, esse boneco que eu tô contra Ele é simplesmente o mais O tanque é mais roubado desse videogame aqui Calma, amigo Pô, nossa lane tá pra frente, hein Vamos negando o dinheirinho deles É fácil fazer meu trabalho Não, se eu for o lugar, se eu for o lugar Não, se eu for o lugar Não, se eu for o lugar Tamo pressionando Eles não serão aptos de cobertura. Eu ajude minhas próprias oportunidades. Eu vou comprar. Vou comprar aí. Quando pegar o ult, a gente pega a primeira kill aqui. Eu vou comprar aqui. Vou comprar aqui. Ah, aqui atrás do bagulho Que a pouco voltou a Nelzin Por favor, por favor, tem o que também Fique bem aí É mais fácil todas as vezes Eu não vou ficar fit Isso não será o máximo Ninguém escuta de mim Encontre eles Vou puxar Deixa eu comprar umas paradinhas E aí E aí, eu tenho mais De onde eu vim? E aí . 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 E aí E aí Legal demais aqui ver Pressão na lei tem mira hs sim Red shot da mais dano naturalmente E aí Você vê que isso é diferente quando é short E aí Ai 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 Vai embora Vai embora Voltou 5 segundos pra minha parede, dá pra brincar aqui um pouquinho ainda, corrigintilmente a parede vaza. 20 segundos ainda. Acosta, 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 vaza, 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 pra trás, pra trás, pra trás. Morre, morre, morre. Legal! Não é? Vai, sai daí, maluco. Fique em casa. Morte-los! Morte-los! Nossa, bugou ali a bagulha, você viu? Mano, 5 barra 0 já. Tô colando, é milhão. Vou chegar meio cedo na parede pra não quebrar o robô. Beleza? Vou aí ajudar a Azul também. Esse joguinho é muito maneiro, olha. Feio! Que coisa boa, mano. Coisa boa. Coisa fina. Sim, ai, não. Ai, ele foi traíra comigo. Ok. Eu tenho um anjo para você. Deu pra sair, deu pra sair. Fique forte, garoto Show no mercy Eles não tem noção do quão forte eu estou ainda Volta nem Por favor Você não está me caindo Não, não, eu fui muito forte É um bom dia Vem Que noção Meu Deus Ai eu estou muito guiado 5 segundos para minha ult Meu amigo Legal Legal O que eu compro agora, hein? Tem um Headhunter aqui Improved cooldown Agora eu volto base para recuperar uma vidinha Meu Deus Ai eu vou morrer também Vou tentar ultar ele O que você quer? O Sniper é comigo mesmo Eu não posso atrasar de qualquer lugar Nosso guardião azul Tem um Tem um Eu vou chegar até na rua Fugiu Vou pegar Sair fidado da lane é a melhor coisa Me adiciona lá Já é Jan007 Ou intact E aí eu te mando o invite Tá jogando eu Mad Que doideira Vambora Vambora Se ele vier eu mato Vou comprar Na lojinha secreta aqui Pra cá Pra cá Tio risco Posso ficar sozinha Se não dá ruim Lá A A A A A o rosto me chamou Eu, me desfilei Estou fora Tuve que?! É só o começo Eu não sei como que é o último desse guardinha, mano, filha da puta Cadê senhora? Volta aí Na cara Vamos lá na verde Puxando as caos aqui, uma doideira Dá pra comprar, dá pra comprar Mano, vou empurrar essa arma daqui até o final, né, pra fazer o cara vir... Não precisa de ajuda aqui, mano Ajuda lá o cara, alguém ... O robô, vai lá o... ... Nunca filha, já te aceito. 14-0. Tem dois ali no verde. Então é, vamos pra lá. Bora. Pra lá que nós vai. Tô com 27k, mano, eu tô muito forte. Nossa, eu tô sendo rasgado pra não bater. O cara tá com raiva de mim, os cara tá com raiva de mim. É maldade. Os dois aqui foi pra vocês aí. Tô meio no rabo aqui. Aí ficaram os cara tá com raiva de mim. Fazer. O urn é nosso. Eu vou encontrar um lugar pra sniper. Meu time morrendo, mano. Se eu matar tudo e se perder vai ser muito triste. Não, não. 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 Legal. Tem algum item que eu compro pra dar mais dano em estrutura, mano? Alguém sabe? Pior que eu não sei, velho. Nossa, cara, eu derretei a estrutura, beada. Mano, eu tô com 7k, velho. Legal. Legal. Simplesmente foram embora. Não, não. Agora sim... Não, não. É só eu, deve sei. Agora sim. Eu sei. O zonco está despejado. Carrega-os! Dois amarelo e verde, eu acho. Vou verde, então. Dois amarelo batendo torre, né? Estou morto, vai nascer em três. Tô colando verde, tô colando verde. Não, desculpa, amarelo. Acho que não precisa unir, né? Acho que tá aqui ainda. Vou juntar aqui no verde a galerinha da pesada. Legal, velho. Dá pra fazer. Tão atrás de mim. Quero o meu ânus. Pegar o meu ânus. Ou quatro, quatro. Simplesmente cinco, na verdade. Cinco. Simplesmente. Os caras sabem, viu? Que vocês estão no meio. Eu acho. É, com certeza, né? Pra barulho. Esse é só o começo. Esse é o final. Por favor. Ei, ei. O inimigo está descendo. Poxa, ela não parou de outra. Tem ela? Fala da puta. Fala da puta. Tá bom, hein? Vamos lá, galera. O que é isso? Que da hora mano Acho que eu nunca fiquei tão fidado 18-0 mano Boa noite Rafael Vamos nesse roxo aqui Bora, bora puxar Não tinha uma porra aqui não? Azul A gente não tem um plano até o Kroo tentar pegar seus olhos O urn é nosso O urn é nosso O urn é nosso O cara entrou ali Meu Deus O urn é nosso 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 Falar mais um A prepaça O urn é nosso O urn é nosso Tchau, tchau. Vambora, só matando. Ai, 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 me excuso demais. Sorte dele que ele esquivou. Vinte e quatro barra uma. Acabou o movimento do mouse. Vinte e quatro barra. E aí, perigoso isso aqui, tá? Vamos comprar mais um item. Vinte e quatro barra. Vinte e quatro barra. Vinte e quatro barra. Vinte e quatro barra. a nossa base lá no roxo o gás que que é isso mano eu nunca fiz uma partida assim velho que doideira velho vinte e nove barra um mano vinte e nove barra um é isso GG galera e assim eu encerro meu caso mano